Está na hora de conhecermos Chiquinho. É este o nome da peça de teatro inspirada no livro de Baltasar Lopes com o mesmo nome. A companhia de teatro Flá do Flá e a Chão de Oliva convidam-no a viajar até Cabo Verde à boleia deste espetáculo. Como quem ouve uma melodia muito triste recorde a casinha que nasci no Calejão. A peça de teatro Chiquinho foi um dos destaques da edição de 2020 do Festival Periferias e esteve em cena na Casa de Teatro de Sintra. Chiquinho é uma coprodução que resultou de uma parceria entre a Companhia de Teatro Flá do Flá, de Cabo Verde e Chão de Oliva, Companhia de Teatro de Sintra, de Portugal. Maria, você diga a Pitra para ter cuidado com as cabras? Quando eu tive a oportunidade de visitar Cabo Verde em janeiro do ano passado, 2019, estive com o grupo, estivemos assim num formato meio workshop, meio descomprometido e a decidir então o que é que iríamos avançar. Houve várias ideias e o Chiquinho surgiu como possibilidade. E tínhamos de repente aquela obra literária, literária, o clássico da literatura que ele levava comigo para os cafés e toda a gente metia conversa porque era o Chiquinho que estava em cima da mesa. Então percebemos realmente que seria um desafio de grande responsabilidade, mas quisemos todos entrar nesse barco de adaptar o Chiquinho e assim começou esta parceria. A história retrata as conjunturas da seca e toda a dinâmica do povo das ilhas com foco em São Nicolau, numa luta persistente contra a fome face à esperança eterna na chuva que não cai. O Chiquinho é uma viragem na própria escrita a cabo-verdiana, no romance cabo-verdiano e retratam a vivência boa, o viver cada dia, os agricultores, a gente que vive da terra, do mar, até começar a deixar de chover. Onde eu vi o Galé era mais curto e o teu pai. Estou a pegar a família que migrou-se lá pelas terras americanas, mais longe que a tacumba de fogo. A peça de teatro é inspirada na obra literária de Baltasar Lopes com o mesmo nome. Conta a história do protagonista a partir da sua infância, a sua juventude em São Vicente e o seu regresso a São Nicolau, até ao momento da partida para a América. Com a encenação da portuguesa Susana Gaspar e do cabo-verdiano Sabino Baessa, o processo de adaptação do guião foi partilhado à distância entre cá e lá, num trabalho de construção, num trabalho de consenso entre os encenadores e os próprios atores. Sabemos que é delicado em uma adaptação de uma obra como a de Baltasar Lopes, este chiquinho extraordinário, mas tentamos ser respeitadores da poesia que existe nesta prosa de Baltasar Lopes e trazer esse registro poético que nós lemos no livro e também esta cor de cabo-verde, este mar de cabo-verde, este embalo como uma morna, como diz o próprio texto e o guião tinha que representar isso e fizemos o nosso melhor para o conseguir. A peça tem interpretações da atriz Vandria Monteiro e dos atores Jailson Miranda, Álvaro Cardoso e Clínio Almeida. Depois de Sintra e como não podia deixar de ser, os planos são inevitavelmente para apresentar Chiquinho na Terra-mãe. Nós tentamos ser fiéis, mas há personagens que queríamos tanto que entrassem, mas é impossível, não podemos pôr todos, mas tentamos ser muito fiéis e os cabo-verdeanos e os cabo-verdeanos vão adorar viver através do teatro da duramaturgia. O Chiquinho tão bem trabalhar com esta jovem senhora aqui. Com estes atores incríveis. Pois é. Leva isto. Leva isto também. A caixa de Guiaveira feita por Minha José Tau vem todas as cinco menas. Em palco, um texto maravilhoso de uma das obras-primas de um dos clássicos da literatura cabo-verdiana, com interpretações incríveis de um extraordinário elenco. Um trabalho que merece ser visto e reconhecido. Chiquinho é imperdível. Não é nada. Uma é nada. A prova era a mente. Não é nada. Não é nada. E lá vai estar para mim e fechando